boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo e temos aí mais um fechamento no alvo dia 1º de março de 2003 não esquecendo olha aí que que aconteceu e mate carregou e bov nas costas hoje e mate traduz-se em vale né a gente teve aí essa uma queda hoje fazendo o mínimo 103.104 muito puxado aí pelo conjunto de notícias ruins da petro né que foi primeira reoneração segundo diminuição na canetada do combustível terceiro aumento de impostos sobre exportação de óleo cru o que fez a a 3r cosan a pri despencarem fortemente e aí é petro fecha hoje ainda no verde né assim muito estranho eu ainda não consegui é entender esse movimento da petro de subir é a desde esse governo se a petro não não cai não consegue cair muito né é hoje foi um dia que ela caiu aproveitei já tava em puxa aproveitei a queda realizei a minha ponte com 126 por cento de lucro e deixei seguir o barco é que aconteceu o índice o a petro subiu e o índice é foi junto né subiu junto aqui carregando carregando pouco aí também o resultado que estava muito ruim um resultado mais ou menos olha aí ó consumo coisa que eu venho falando do ano passado que ia acontecer né nesse novo governo assim enquanto continuar dessa forma tentando enganar o mercado fazendo essas malandragens aí é que fez agora com a petrobras inclusive ainda tem mais uma outra notícia ruim na petrobras que vai ser a redução da distribuição de dividendos para os acionistas quer dizer é é a bateção de cabeça direto eu só não tá sabendo o que fazer com a economia e aí no final hoje o haddad vai e critica o banco central por causa das taxas de juros as taxas de juros elas são formadas em função do da expectativa dos agentes tá a gente a gente da economia como um todo então por isso que a gente tá tendo esse estresse aí na bolsa é hoje a bolsa bateu lá no meu mundo em um dos meus alvos né em 103 mil e vamos seguir pressionado para baixo tá vamos dar uma olhada aqui no no quadro olha só olha a quantidade de olha aqui a 3r havendo 10 e 46 de queda isso por variação né 10 e 46 de queda na 3r e é a apriu também sofrer vou colocar aqui por setor que fica melhor a gente localizar e olha aqui ó 3r prio até que a presença recuperou em apriu hoje chegou bater que pegou muito vou bater 5% de queda hoje é coisa também caiu todo mundo caiu tá e aí acho que salvaram aqui ó e olha lá csn igualzinho é e gbr até abraço subiu inclusive até tem que colocar braço ali na análise que eu esqueci é e aí a gente teve esse resultado vamos olhar vamos olhar aqui os gráficos e aí é começando aqui e pelo índice fiz hoje é dois bons trades no índice ficando aí no positivo meu robô fez também ficou muito bom pegou essa pedi essa tendência toda aqui né é e aí ó no final começou a subir e fechou 0.5 fechou no positivo ainda no índice é vamos ver aqui e bobe 60 minutos ou e bobe no diário e bobe no diário lá bateu nos meus dois nos meus dois alvos de fibonacci 103 e 104 e aí agora faz uma volta aqui só no diário tá lembra daquele daquele ombro cabeça ombro que eu tinha feito apagou eu apaguei acabei apagando sem querer como cabeça a ombro né dá pra ver aqui claramente fechou aqui ó fechou aqui né vai não aqui é 101 quase que fechou o problema desse negócio aqui calma aí vai meu filho e contra o z não tá funcionando deixa eu colocar aqui barra de estudos tá beleza e então assim olhando aqui perto da série caindo a teta e bobe segue caindo vamos ver aqui no o alva 15 mil no padrão de seis médias continua para baixo tá fez leque aqui 305 nenhum sinal e no fico be no diário também o sinal de queda continua tá aí vamos ver 60 minutos 60 minutos aquele repique clássico né quer ver vamos ver aqui no pai sexo olha só e vamos lá é retração e olha onde está a retração tá bem próximo aqui já o preço aí eu vou fazer aqui uma e aí eu vou tirar o ímã que eu vou ser mais conservador eu gosto sempre de levar o fibo a segunda perna a onda 2 lá no 50 por cento aí eu tenho um alvo aqui em 101 mil e aí vamos ver lá no padrão no fico be o 101 mil e a gente segue caindo vou apagar essa aqui que já bateu nas duas e aí e tá bugando em não tá aceitando bel e aí é segue aí caindo após esse repique repique ele pode ir até até e até aqui 104 mais ou menos tá continua caindo vamos ver perto a operação de perto hoje foi bonita e olha lá olha o suporte onde ele pegou aqui ó suporte de fundo anterior 2442 eu realizei a put aqui continua ainda com sinal de queda tá não vejo aqui só vejo repique em 60 minutos e é vegue vegue hoje fez um uma esticada estratosférica chegou bater quatro por cento de alta depois devolveu tudo depois voltou a subir aí aqui eu com eu fiz com esse médico tá joguei o meu meu minha put de 070 para 0 57 e aí vamos ver se ela agora já estão aqui acima de zero amanhã ela volta a subir aqui ó o frio também teve uma queda aqui estratosférica passou dos meus dois alvos ver que em 31 ele tem 44 voltou a subir seu preço eu vou bater cinco por cento de queda hoje lembra que eu falei que ela se ela perdesse aqui ela iria vir aqui ela continua ainda com força para baixo tá não é porque ela deu essa subida aqui que ela vai embora não porque a gente ainda tem essa resistência forte 3463 então assim só vai ficar boa se subir se romper 34 metros se não é bater e voltar tá vale vale é vale é eu marquei aqui isso aqui no diário esse 974 lembra eu falei ó aqui que é aqui que vai ser a boa né do rompimento rompeu aqui vai embora para 98 reais por enquanto vamos ver se essa madrugada o minério da china da outra porrada porque essa madrugada ele subiu mais três por cento por causa dos pisciais lá na china que vieram fortes e os maiores nos últimos dez anos e aí o minério de ferro animou e subiu e levou todo o imate hoje se não fosse isso hoje o ibope teria uma queda aí muito maior muito maior e podendo ia ir lá nos 101 fácil 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 então se a gente tiver uma alta no minério novamente vale deve romper 974 tá a gente tá aqui ainda conversinho de repique só que se repique ele não tem muita força então por isso que é importante esse rompimento de 974 ggbr volta a subir começa a desenvolver bem mas ainda não é hora de comprar acima de 31 e 13 é o ponto ideal para que realmente de compra em ggbr do contrário é só repique o csn olha que porrada que o csn deu hoje né um porradão gigante é e ontem aqui aí a foto de ontem foi essa aqui né a foto de ontem é a queda e realmente é com essa alta do minério deus e porradão para cima né e olha aqui porque que não a gente não dá para soltar fogo né porque precisar é amanhecer acima dessa quinta da manhã que tem essa resistência que 17 tá os meninos também deu só subidinha lá 5% na subidinha mas assim termos gráficos não mudou nada só acima de 741 gente começa a visualizar ali é compra tá por enquanto a gente tem que esperar tá vendo a diferença essa de você fazer operação olhando gráfico e fazer operação no chutômetro a base de notícia porquê você vê um uma alta dessa de 5% ai vou entrar vai a manada vem ai vou entrar em use minas vou entrar em minas daí amanhã cai ai fica assim porra não entendi nada porra assim mesmo que se você não saiba de gráfico né se tem uma alta de 5% em um dia a menos que você tem um motivo muito grande se é normal que no outro dia se realize para você não ficar nessa dúvida e ficar tentando adivinhar o que o mercado vai fazer você tem que olhar o gráfico então assim eu eu olho o gráfico tem uma resistência forte na região de 721 e não vou apostar contra ela até porque todos meus votos abaixo de zero vou ter que esperar 732 aqui no diário é o limite mais nos 60 minutos eu tenho aqui ó 741 é a última linha vermelha para romper entendeu então só vai só vale entrar depois daquilo ali você me entregou no final rompeu só que rompeu sem força né quando rompe assim a esse aqui uma outra pegadinha também né quer ver olha aqui se você olhar assim olha para cá para os rox tá olha aqui todos os rox quase todos os rox abaixo de zero só tem que os 610 305 aqui e a pontinha do rock 17 para cima isso aqui é esse rompimento só seria válido se eu tivesse mas com todos os rox abaixo de zero não foi o que que aconteceu voltou entendeu isso talvez você pegue no outro eu ver aqui ó no difusor também quer ver o difusor ele tem quase em toda a plataforma ó aqui ó o verde tá aqui embaixo e nos outras nas outras configurações eu que botei assim tá verde vermelho e amarelo mas é preto laranja e branco né o laranja é o sinal então aqui meu laranja aqui é o verde o verde abaixo de zero então essa alta aqui não não era pra eu acreditar que essa alta era verdadeira e aí olha aí o que aconteceu caiu quando ela volta quando ela começou quando ela passou já era tarde depois começou a voltar ela começa a fazer aqui ó uns uma parábola para baixo tá e agora tem que esperar é bbdc repique fazendo repique zinho aí amanhã é caso de se pensar aqui mas choveu diário se amanhã brinquedo acho que cabe um put também com algo aqui em 12 60 no mínimo mas o problema tem que ver calcular lá olhar o modelo de black shoes aqui tem para ver quanto que ia dar aqui em 12 60 né olhando assim eu faço a conta como já tô acostumado há muito tempo né só de 13 para 12 60 porra só 40 centavos não vai dar 100 entendeu não vai dar 100 por cento mesmo que você compre dentro de dinheiro o dinheiro o delta tá bem alto né porra é o preço da ação também o preço da opção também vai dar mais altos porque o delta fosse um delta fosse um nome dela fosse 70 ou aqui caiu um real para a opção subir 70 centavos né você não vai comprar para dar 100% você tem compração é um preço menor entendeu tem compração a 35 centavos centavos em 70 com 70 centavos você ganha 100% então a conta não fecha não dá para entrar por causa do gerenciamento de risco entendeu então aqui eu acho que faz repique cai de novo banco do brasil muito ruim não conseguiu reagir direito muito mais é segurou que o suporte em 38 65 vamos ver amanhã se vai voltar a subir mais e não tem boas perspectivas não youtube comprei vendi aqui embaixo praticamente é para mim também não não para de cair não tá para ver aqui 60 minutos ó repique zinho aí é o seguinte vamos pra cá ó fazer aqui uma expansão de fibo a gente é para 23 tá ela fechou 25 para 23 um real e 29 ou dois reais e 29 centavos beleza aí dá para fazer um outro trade dá para fazer outro trade e você vai fazendo enquanto ficar assim fundo topo fundo topo tendência tendência de baixo você vai fazendo indefinidamente olha aqui ó olhando aqui pelo parce action sem fazer o sem fazer expansão de fibonacci não colocar aqui esse fundo tá 2288 que é o álbum tá aí a gente se a gente for fazer aqui suporte resistência a gente vai ter que romper uma regiãozinha aqui ó essa essa região entre 24 e 23 e aí ele vem para cá para baixo ou você pode fazer aquilo que você pode olhar se eu fizer uma outra expansão de fibonacci aqui ó esse pernadão aqui e isso aqui vão fazer o fibonacci que só para tirar a prova real uma retração olha lá a retração e ele respondeu aqui ó ele pipocou aqui na retração e volta olha igual 19 no diário tá 19 e 19 então assim tudo pra mim continua caindo se é o repique repique zinho ó 480 aqui já bate e volta o jbs o jbs agora ganhou muito suporte muito suporte e vamos ver aqui e o alvo agora vai ser 1952 e 20 2067 tá ela vai ela tem potencial de lá para 21 se romper aqui vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60 minutos ó aí que tal agora o problema 60 minutos tá em queda tá em tendência de queda 60 no diário né diário é mais forte que 60 60 e 20 67 lá em cima né tá vendo né 20 67 27 aí eu tenho 20 67 para subir e tem é aqui ó 21 e pouco para ele chegar até nesse 21 38 aqui ele tem que romper aquele 20 67 lá eu acho muito complicado entrar em compra mesmo que eu tenha perspectiva aqui de alta só que essa alta é uma alta perigosa né tô com todas as minhas inclinadas negativamente todos os rocos para baixo é um grande repique pode dar um grande repique até aqui 21 38 tá aí aquilo né arriscado pegar daqui pra cá dá pra fazer dá mas tem maior risco se tem maior risco você tem que colocar menos dinheiro tá marfrig e também tem que romper 6 e 72 para mim para 7 mil diário tendência de queda 7 41 ao alto também mesmo a situação da jbs eu não entraria bife essa aqui muito menos sem que sem condições muita resistência resistência forte tá porra é magazine luísa caiu conforme eu vinha já falando algum tempo só que eu não gosto da dessas empresas empresas né de várias caras demoram muito a putz é ela ela fica muito mais próximo do valor intrínseco né do que as outras por exemplo do que é uma petro você tem o valor intrínseco de um centavo o extrínseco é 99 né você compra a petro é dela é muito alto aí você para você ganhar tem que cair muito certo só que esse muito é um real né se você olhar o delta o delta faz conta em cima de um real e a magazine luísa quando ela cai ela cai centavos esses centavos que ela cai dá dez por cento de de queda isso aqui na opção não é muito representativo que representa a quantidade de real que ela cai né então mas quando você compra uma putz dentro do dinheiro aqui na magazine luísa ela vai tá sei lá 30 centavos enquanto na petrovaia vai estar uns 50 por exemplo dois na vale então vai estar dois dois e cinquenta dentro do dia dentro do dia não vai estar seis quatro seis reais entendeu por isso que eu não sou muito fã de jogar de entrar eu até entro às vezes né mas pegar muito lá cima não tem aquela condição a se cair vai cair não aqui é queda direta eu entro do contrário não é via varejo continua caindo também qualquer alta amanhã repique a nossa americana nem se fala né porque eu tinha colocado aqui eu vou botar aqui brap brap 4 4 e 23 de alta só vai ficar boa não é tudo 15 minutos né acima de 30 33 brapo fica boa tá por enquanto não chover 60 minutos deve tá horrível ó 30 20 muita resistência tô fora de brapo aí tá lembrar é e segue subindo abro essa outra tela tá com os papéis aqui e já falei jbs tal é segue caindo tudo também aqui ó meu alvo é antiga essa análise o ibr que tem um tempo que eu não falo 203 ó tem que romper 2 35 aqui no 60 aí vai para 333 em br e eu falei ai eu pulei ali é continua caindo também não tiver esse papel daqui tô analisando mais ele eu não lembro se eu falei acho que eu não falei de é bicho magazine luís eu não falei de boba pulei aqui boba aqui b3 ainda tá naquele suporte de 10 35 tem que romper aqui para poder cair e boba 11 e eu fiz repique passou do meu alvo né foi lá em 99 fazendo repique pode fazer uma onda 3 aqui mesma coisa ó eu vou fazer a retração daqui desse movimento aqui o que que eu escolhi aqui porque aqui ficou meio andando aí subiu fez topo e quando começa a cair eu vou pega o final então ó entrando na zona de retração eu venho aqui e e leva até deixa eu tirar o imã e até aqui mais ou menos tá 9786 é o alvo caso ela volte a cair e eu acho que deve voltar a cair tá olha só leque 610 sinal para baixo só o verdinho virando para cima quer dizer só repique bater e voltar por isso que eu tenho esse alvo aqui ó 97 por isso que eu acredito na continuação de queda eletrobras surpreendeu é hoje com essa queda mas é também o mercado que é o todo né assim o mercado só fechou melhor por causa de vale mas o índice é deixa eu até ver aqui o índice cadê o mapa aqui ó o índice fechou 061 o índice todo então todo mundo caiu olha só o mercado todo caiu só não caiu e mate o IFIX não é nem fixo mas é 0.01 né aqui ó repique eu até falei ontem né que a gente está com uma construção ainda de alta continuo mantendo essa construção de alta mas tem que cumprir alguns pré-requisitos e um deles é esse aqui romper 30 e 3 e 68 se não cumprir esse requisito o que que vai acontecer queda e a gente pode ver aqui ó fazendo esse movimento aqui ó de onda 3 para baixo tá se não romper aqui a onda 3 para baixo então tem que romper aqui para continuar subindo para melhorar aquela estrutura lá embaixo sem mig também fazendo repique pode voltar para 10 e 28 tranquilamente o brato eu já falei é emberto já falei agro ah só analisar aqui deixa eu tirar saúde daqui analisar aqui uma opção uma ação que me pediram ó jhsf onda 1 onda 2 onda 3 para baixo olha olha onde está o alto de 100% 2 reais 2 reais 2 reais não duvido não hein não duvido esses 2 reais não jhsf é se bem que é estranho né porque é jhsf é uma empresa de de consumo de luxo né tem a parte eles têm aeroporto eles têm hotéis eles têm imóveis de luxo e é essa parte de imóveis de luxo tá com uma demanda alta dado que a gente tem um governo aí que o pessoal não sabe o que vai acontecer tem muita gente comprando imóvel né como forma de investimento não sei se eu faria isso agora não porque o país virou a venezuela não tem como né pessoal pessoal cata até o imóvel para botar a gente lá para morar né como já foi dito aí então acho porra fiz a análise aqui ó esqueci de mudar a tela onda 1 onda 2 e onda 3 com alvo da onda 3 lá em 2 e 2 tá vendo tem aqui um intermediário suporte em 2 e 64 e aí assim tá caindo forte né você viu que fixe ali tava 0.01 e fixe segurou e fixe é o índice dos fios né o imóvel que é a que pega o de é o imóvel propriamente dito então é isso pessoal muito obrigado obrigado não deixe de deixar seu like aí sua curtida não esquece de me seguir e comentar em casa você tem alguma dúvida valeu um abração gente até amanhã então e aí e aí e aí